Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. 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 Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 17 de maio celebra a igreja a vida dessa grande santa, Santa Júlia Salzano A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos Em Alexandria, no Egito, Santo Adrião, mártir Morte no século IV Em Roma, junto à Via Salária Antiga, no cemitério de Basila, São Vítor, mártir Morte no século IV Em Novo Oduno, na Sítia, hoje Zacceia, na Romênia, os santos Heráclio e Paulo, mártires Morte no século IV Na África Proconsolar, na atual Tunísia, a comemoração de Santa Restituta, virgem e mártir Morte no ano 304 Em Vercelas, na Ligúria, hoje no Pemonte, região da Itália, a trasladação de Santo Emiliano, bispo Morte no século VI Em Vila Real, perto de Valência, região da Espanha, São Pascual Bailão, religioso da Ordem dos Frades Menores, que foi sempre diligente e benévolo para com todos e venerou constantemente com ardente amor o mistério da Santíssima Eucaristia Morte no ano 1592 Em Unzen, no Japão, os Beatos Joaquim Mini Sukidaiu, Paulo Nishida Kyoashi e companheiros mártires Maria, João Matsutake Shosaburo, Bartolomeu Baba Anemon, Luiz Furui Sukiemun, Paulo Onizuka Maguemon, Luiz Hayashida Soka, Madalena Hayashida, Paulo Hayashida Moyoi Morte no ano 1627 Em Kongtiu, no Guizhou, província da China, São Pedro Liu Veniu, mártir, que, sendo catequista, morreu estrangulado por amor de Cristo Morte no ano 1834 Em Orgozolo, na Sardenha, região da Itália, a Beata Antônia Mezina, virgem e mártir, que se dedicou generosamente às obras da igreja e, com 17 anos de idade, defendeu a sua castidade até a morte. Morte no ano 1935 No campo prisional da cidade de Osérlag, perto de Irkutsk, na Rússia, o Beato João Ziatic, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor e Mártir, que, em tempo de perseguição contra a fé, mereceu descansar no convívio celeste dos justos. Morte no ano 1952 História de Santa Júlia Salzano Júlia nasceu no povoado de Santa Maria Capo Avetere, na província italiana de Caserta, no dia 13 de outubro de 1846. Seu pai se chamava Diego Salzano. Era capitão dos lanceiros do rei Fernando I, de Nápoles. Sua mãe se chamava Adelaide Valentino. Órfã e professora Tendo apenas 4 anos, Júlia ficou órfã de pai. Por isso, sua formação foi confiada às irmãs da caridade no Orfanato Real de São Nicolau, chamado La Estrada. Lá ela viveu até completar 15 anos de idade. Conquistou o diploma de professora e recebeu a missão de lecionar na cidade de Nápoles, na escola municipal de Casória. Para lá ela mudou-se acompanhada da família no ano 1865. A força do catecismo Ministrando o ensino formal, Júlia sentia um enorme interesse pela missão de educar na fé crianças, jovens e adultos. E começou a fazê-lo. Além do catecismo, cultivava em todos os seus alunos a devoção à Nossa Senhora e ensinava o culto ao Sagrado Coração. Rapidamente ela percebeu que o catecismo, quando bem ensinado e ministrado, transforma vidas. Fundadora Júlia percebeu a importância do catecismo, bem como a importância de saber ministrá-lo através de uma didática eficiente unida ao testemunho de vida. Por isso, em 1905 ela fundou a Congregação das Irmãs Catequistas do Sagrado Coração. Nessa ocasião, ela vestiu o hábito da Congregação e consagrou sua vida definitivamente a Jesus Cristo. Superiora Eleita superiora, Júlia dedicou toda a sua vida ao carisma do ensino da catequese. Vendo os frutos, ela afirmava sempre, ensinarei sempre o catecismo, até o meu último sopro de vida. E vos asseguro que morreria contentíssima lecionando o catecismo. As filhas de sua congregação, ela ensinava, e em qualquer hora, a irmã catequista deve sentir-se disposta a instruir os pequeninos e os ignorantes. Não deve medir os sacrifícios requeridos por este ministério. Antes deveria desejar morrer no cumprimento do próprio dever, se assim fosse do agrado de Deus. A alerta é morte. Vendo a obra de Júlia crescer em outras cidades, um beato chamado Ludovico de Casória, alertou-a quase que como uma profecia, que cuida de não cair na tentação de abandonar as crianças da nossa querida Casória, porque a vontade de Deus é que vivas e morras entre elas. E assim aconteceu. Dona Julieta, como ela ficou conhecida pelo povo de Casória, faleceu em 17 de maio de 1929, nessa mesma cidade. Tinha, então, 83 anos. Florescimento. A congregação das irmãs catequistas do Sagrado Coração ultrapassou as terras italianas e se expandiu pela Europa, Filipinas, Canadá, Brasil, Índia e Peru. A obra passou a difundir não apenas a catequese, como também a nova evangelização, bem como a promoção humana. Júlia foi bestificada em 2002 pelo Papa João Paulo II. Na ocasião, ela foi designada como mulher profeta da nova evangelização. Sua canonização aconteceu no dia 17 de outubro de 2010, através do Papa Bento XVI. Porremos. Ó Deus, que deixes a Santa Júlia Sousano um amor extremo pela catequese, sabendo que esta é a porta de entrada para a nova evangelização, dai também a nós o desejo de conhecer a doutrina de Cristo e um grande amor pela mesma. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, amém. Santa Júlia Sousano, rogai por nós.